Olá e bem-vindos! Seja muito bem-vinda, bem-vindo a essa live de hoje, que ia ser com a Mariane, mas a Mariane tá com Covid, mandou uma mensagem hoje cedo dizendo que ela não ia poder participar porque ela não tá se sentindo bem com Covid. E eu resolvi não cancelar essa nossa conversa e fazer uma conversa aqui um pouco mais informal. Antigamente eu fazia o que eu chamava de e hoje eu tô de chazinho, tô morrendo de frio. Aqui em São Paulo tá um baita frio, não sei porquê. Quer dizer, eu tô com a sensação de que tá com muito frio, não sei se vocês também. E a ideia dessa conversa, ó, não é uma aula formal, é realmente uma conversa informal pra que você coloque perguntas. Então, a gente pode fazer de duas formas. Uma é, vocês podem mandar perguntas escritas, tá? Tem um ponto de interrogação aqui embaixo? Salut, Lucie! Tem um ponto de interrogação aqui embaixo? Você pode apertar nele e deixar a sua pergunta e aí eu vou receber aqui. Daqui a pouquinho eu dou até uma olhadinha. Ou mandar por escrito normal ou você pode também pedir pra participar ao vivo. Às vezes porque você quer fazer alguma pergunta sobre o programa de francês ativo ou então sobre a própria revolução, como que você aplica isso. Salut, Marcos Trajano. Trajano. Bienvenue. E também, outro convite é, se temos aqui algum ativador ou ativadora, ou seja, algum aluno meu do programa de francês ativo, que gostaria de compartilhar o seu percurso com a língua francesa, sua história com o francês, com muito prazer, que eu gostaria de recebê-los, né? A gente tem aí uma programação essa semana de conversas com ativadores. Se você é um ativador e gostaria de compartilhar, vou ficar muito feliz de poder te chamar aqui ao vivo também. E aí, bora lá? Vamos de perguntas? Ou vamos de participação? Salut, Conceição! Conceição, você não topa conversar? Eu já te convidei pra gente fazer uma live, acabamos não fazendo. A gente precisa fazer uma real oficial, mas se você quiser entrar aqui ao vivo, se me fala. Conceição é ativadora. Conceição é maravilhosa. É uma das nossas portuguesas maravilhosas. A gente tem alguns portugueses dentro do programa. Conceição, se apresenta aqui pro pessoal. Quem é a Conceição? A Conceição é uma portuguesa de leiria, reformada, com 62 anos, reformada por causa de um cancro coloretal, e resolveu, entre outras coisas, fazer um curso de francês. Porque gosto muito da língua, desde pequena que estudava, estudei francês no liceu e depois a vida correu e só agora tinha tempo disponível, com a reforma, com a pandemia, com tudo junto. Encontrei a Elisa, o Aveca Elisa, no Facebook, nas redes sociais, e escrevi. Quando você entrou, Teozinho, agora a mamãe está conversando. Chama o papai, por favor. Pega o celular do papai pra por aí. Desculpa, Conceição. Quando você entrou, você falou que você tinha tido na escola. Eu sei que em Portugal vocês têm um pouco mais de contato com a língua francesa do que aqui no Brasil. Quando você entrou no programa, você falava algo de francês? Muito pouco. Muito pouco. Porque eu tinha 60 anos e há 40 que não falava nada, a não ser um turista francês que viesse. Eu trabalhava nos Correios, trabalhei nos Correios, e vinha um turista francês de vez em quando às 50... Era esse o meu contacto durante décadas, foi esse o meu contacto. Não tinha experimentado, muitos colegas se dizem experimentar ou estudar sozinhos. Conceição, então você não falava nada e você estava passando por esse momento difícil da vida, de vários aspectos ao mesmo tempo. E eu gosto de falar que o francês abre as portas do mundo e às vezes as pessoas só pensam em abrir portas do mundo profissional e outras coisas. E pra você esse não era o objetivo. Você sente que o francês abriu portas pra você? Abriu. A nível cultural principalmente, porque já li uma série de livros em francês. Já... Eu em tempos mais jovem comprava muito Parrimates, depois deixei de comprar e agora voltei a comprar Parrimates, voltei a ler... Tenho no... no... várias coisas em francês. não está... não está todo em francês, mas tenho várias coisas, sigo... até já tenho amigos em França, através do Facebook. Já sou amiga do Mer, de uma... de uma... de uma... bandida. É mesmo? Olha só, só pra... acho que as pessoas talvez não saibam o que é Parrimates, né? E aí em Portugal talvez seja mais normal. Parrimates é um jornal. Então é legal, porque quem está em Portugal tem acesso a alguns materiais, né? Então você começou a ter contato e até que um prefeito de uma cidade, que história engraçada, como? Pelo Facebook, isso? Facebook, eu... ele... ele faz... tem duas... duas páginas, uma em nome pessoal e a outra em nome da... da Câmara, da Maria V. e eu gostei... quando tenho um gato e páginas que falam... que mostrem gatos, eu gosto muito. Ele tem um gato lá na Câmara, na Prefeitura, tem um... creio que é uma gata e quando ele vai trabalhar ao domingo, a gata vai para o computador, põe-se em cima do computador para não o deixar trabalhar, que é festas. e eu puse um gosto numa das publicações e ele teria uma amizade e eu aceitei, obviamente, e então é uma maneira de acompanhar também alguma vida francesa e pessoas francesas. Que legal. Então, você falou que você tem se aberto muito a esse mundo da literatura, de ler coisas no original, em francês. Quando você começou o programa, eu já nem lembro mais, foi em 2021 ou foi 2020? Não, de 2022, em março, sábado. Eu terminei o francês ativo creio que em novembro. Em novembro, que sentido. Fui fazendo devagarinho, demorei mais que os seis meses, mas fui fazendo. E em quanto tempo você conseguia conversar em francês? Mesmo que não fosse perfeito, mas em quanto tempo você já conseguia manter uma conversa em francês? É assim, ao fim de uns dois, três meses eu já conseguia dizer qualquer coisa. Aliás, pronto, eu ainda não converso perfeitamente em francês, porque falta muito vocabulário. O meu problema é que eu ainda não consigo pensar em francês, que é aquilo que os professores avisam ou aconselham pensar em francês. eu não consigo. Eu penso em português e depois tento procurar o vocabulário para dizer o que eu quero. E travo, ainda travo muito, mas estou muito melhor. Mas esse é um processo, sabe, Conceição, é um processo que às vezes as pessoas acham que é tipo uma mágica, assim, ah, vou começar a pensar em francês. E na verdade essa história de pensar em francês, ela vem com a prática. Quanto mais você pratica, na verdade, mais curto é o tempo entre o seu pensamento na língua que for, e a forma de que você consiga falar aquilo. É quando a gente encurta esse tempo de pensamento que a gente tem a sensação de que a gente pensa no idioma. E isso vem com a prática. Isso que eu sempre falo. Às vezes, há coisas que, há muitas palavras que são muito parecidas com o português. E muitas vezes, eu nem tenho a noção de como parecidas são. e, às vezes, andar à procura de termos complicados quando era tão fácil a palavra... Em geral, é uma piada de professores de idiomas, mas de francês, muito. As pessoas falam, como que fala tal coisa? Em geral, sempre que vocês perguntam para a gente, é o mais parecido com a sua própria língua. Em geral, é assim. Porque não é fácil acreditar para um aluno. Eu quero dizer isto, é parecido com o português. Nós tentamos, eu acho que qualquer aluno pensa sempre no mais difícil. Mas vamos lá. Enfim, eu vou, ao meu tempo, eu estou a pensar em ir à França. Daqui a uns tempos estão nos meus planos. A professora Natália já disse que eu já não passo fome em França, que eu consigo chegar lá. Com certeza, absoluta. Conceição, e em quanto tempo, não sei se você lembra, mas você tinha esse objetivo de poder ler em francês também. Em quanto tempo você começou a ler em francês? Eu acho que o primeiro livro que eu comprei em francês foi para aí no quarto mês. eu nem estava para comprar porque eu já eu sabia que havia um clube de livro no programa. Nem estava para comprar, mas fui à FNAC e encontrei um livro de um senhor francês que é o Michel Huérbeck. Eu já tinha lido o livro dele em português e encontrei em francês e disse espera lá, este eu vou comprar em francês porque se eu tiver dificuldade já tenho ali traduzido. Maravilha. Quatro meses é muito legal porque tem muita gente que acha que um dia eu vou conseguir falar, depois que eu conseguir falar eu vou começar a ler. E é muito legal que você tenha a prova de que você foi fazendo as coisas ao mesmo tempo, ler, ouvir e falar nesse TV. eu entendo e leio com muito mais facilidade do que falo. É mais fácil para mim entender aquilo que mesmo as séries eu entendo nas coisas no Facebook no Insta numa série das plataformas eu entendo eu vou muitas vezes ver coisas em francês no YouTube eu entendo eu leio eu entendo mesmo que não consiga apanhar tudo pelo menos o contexto eu consigo sem dificuldade. para mim o mais difícil de facto é falar ela é mais difícil até no nosso próprio idioma às vezes a gente esquece disso mas a gente entende mais do que a gente consegue expressar com palavras aquilo que a gente pensa e sente até mesmo no nosso próprio idioma quando a gente está falando de um outro idioma que a gente aprendeu há menos tempo que a gente tem menos contato essa sensação aumenta essa sensação de defasagem entre o que a gente consegue entender e o que consegue produzir mas é de novo é a prática é a prática que vai fazer tem um estado que agora eu esqueci eu acho que é isso eu não tenho certeza existe em português também o hábito faz o mostro e então o que você gosta da cultura francesa? j'aime 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 beaucoup de choses la cuisine la cuisine que você gosta la cuisine concessão tu faz la cuisine Ah, não, eu m'enche des croissants. Eu fiz, eu fiz, não é francês, mas eu fiz os gatos de patate doce. O professor, ele não é francês, mas é a causa do curso de francês que eu tento fazer o gato. J'aime l'histoire, j'ai, quand j'étais à l'école, j'ai un professeur d'histoire qu'il aimait tellement de l'histoire française qu'il parlait de la duchesse de l'Aquitanie, je ne sais pas si on dit comme ça. Oui, oui. J'ai, j'ai envie d'aller en France, j'ai déjà allé un voyage. J'ai fait, il y a quatre décennies, j'ai fait un voyage pour les Pays-Bas. J'ai traversé toute la France et dans, 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 no retour, quand, no regresse. Comment? Au mois d'octobre? No regresse, quando eu regressei à Portugal. Ah, tu as fait la mer à toi? Oui, j'ai, 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 j'ai dormi une nuit à Paris et j'ai, j'ai mangé dans, 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 un terrasse, un bistro avec un monsieur qui, qui jouait accordeon. Waouh, très typique. Le cliché de Paris. Oui, quand j'ai, j'ai, j'ai sorti de, 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 de l'hôtel, j'ai, 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 j'ai retrou, retrouvé, non. J'ai, j'ai, j'ai trouvé un, un, un chauffeur de taxi portugais. Ah, bon. Et, il m'a, il m'a, il, il me, me laisse dans une place, dans une très grande place avec beaucoup de restaurants très jolis, très, très bons. Et, mais, mais, seulement une nuit et un jour, un demi-jour, j'ai, 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 j'ai envie de parler, voir toutes les choses à Paris et à autre, autre, autre ville. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais aller voir mon ami, mon ami, le maire. Mais, j'aime tout, la langue, l'histoire, la cuisine, la littérature. Super. Olha só, hein, e ela falando que não estava falando bem, que ainda falava mal, quem é que gostaria de falar que nem a Conceição? Eu tenho certeza, Conceição, que quem está começando do zero, te vê falando e fala, meu, mas ela fala tudo, ela está contando os detalhes, está contando coisa do passado, está contando o que ela quer fazer, está contando o que ela se desenvolveu. E você sabe que isso é uma audição do conhecimento, a gente sempre esquece aquilo que a gente se desenvolveu. Você está falando super bem. E é claro que você vai falar melhor daqui a um tempo, isso faz parte, né, do desenvolvimento, da gente continuar em ação. Olha lá, Maria Guedes mandou, fala bem sim. Parabéns, Conceição, olha lá, a galera já está mandando aqui. E é importante, às vezes, a gente se dá conta do percurso que a gente fez, sabe? Às vezes a gente tem tendência a esquecer, a gente esquece daquilo que a gente não sabia nada. antes, e que em comparação com aquele nada que a gente sabia, o que você sabe hoje é muita coisa. Então, é muito legal. É assim, eu acho também, se eu, eu estou motivada, mas se eu tivesse a necessidade de trabalhar em França, ou trabalhar com franceses, provavelmente o meu esforço redobraria. E que é possível, no curso, é possível aprender mais e mais depressa do que eu. Eu tenho essa noção. Ou seja, talvez, sabe uma coisa, você está falando isso, e eu estou pensando assim, quando, sempre que eu estou na França, a gente acaba encontrando muitos portugueses, né, tem muitos portugueses que moram lá. E, em geral, os portugueses que moram na França falam menos francês do que você. Olha que louco. Muitas vezes falam menos francês do que você. Não, eu acho, eu acho que deveriam alterar isso. Bom, também há muitos, já há muitos que falam bem. Há um francês que eu sigo, que conta histórias, ele é, eu penso que ele já nasceu em França, é a segunda geração dos imigrantes portugueses em França. Se a Elisa quiser procurar, ele chama-se José Cruz. Ele diz, ó, que se é, Jesus Cristo não, José Cruz. E eu conto histórias muito engraçadas sobre as duas culturas. Ele mistura e mostra aos franceses. Ele já recebeu franceses para fazer lives e já recebeu portugueses também. E ele fala muitíssimo bem, na minha opinião, mas eu reconheço que haverá pessoas que... Porque, se calhar é fácil, em algumas situações as pessoas nem precisam, têm um vaso... Acontece que os brasileiros também. Eu falo muito para os brasileiros que moram na França ou em países onde se fala francês, portugueses na Europa, principalmente, porque eles vão para lá, encontram portugueses e brasileiros, ficam dentro da comunidade de portugueses e brasileiros e não se comunicam em francês fora as situações muito urgentes e muito básicas. Então, assim, eles até sabem chegar e perguntar o Crest de alguma coisa, mas, assim, na hora de pedir ajuda, de ir a um hospital, tipo, eles não conseguem fazer esse tipo de coisa. E é claro que quando a gente fala de portugueses, tem algumas ondas de imigração portuguesa na França, né? Quem está há mais tempo, que já tem filhos, às vezes, na França, que já cresceram, em geral já está mais inserido, porque aí já está há 20, 30, 40 anos na França. Quem chegou um pouco mais recente, às vezes, 10 anos, ainda não conseguem se inserir tanto. Isso tem muito a ver com algo que você falou, que você falou que você se abriu à cultura. E essa é a grande diferença. Você não precisa estar no país para se abrir à cultura, mas se você estiver no país de língua francesa, você precisa se abrir à cultura, porque, sem isso, você nunca vai se sentir parte daquilo. E aí é muito angustiante, né? Você ser imigrante para sempre. Nesse lugar do excluído, do diferente, tem lugares que a gente acaba tendo vantagens também de ser imigrante. Algumas vantagens, né? É bom que você já fala outra língua a mais do que as pessoas, em geral. Mas você precisa ter essa abertura cultural e isso faz muita diferença na inserção mesmo. Eu tenho certeza que você iria super bem numa viagem, muito mais do que não passar fome. Você conseguiria fazer amizades, trocar com as pessoas. Muito legal. Está nos meus planos. Não é para já, mas está nos meus planos. Já agora, só dizer, vai ser uma mensagem a dizer que sobre cantar fado em francês, eu não consegui apanhar o nome, não é nenhuma novidade, a Amália já cantou fado em francês, vários artistas portugueses cantaram em francês. Portanto, eu gostaria muito, gosto muito de fado, gostaria muito de o cantar até em português, mas acho que fugia toda a gente. Você não canta fado? Fado é tão bonito. Eu canto, eu canto, assim, tipo rodas de amigos, canto, sei as letras de muitos fados. Quando era muito jovem, um dia deu-me para cantar que tinha bebido uns copos. E houve um amigo dele, tu cantas muito bem isso, ok? Eu canto muito bem, mas é com copos, tem copos de nada. Conceição, já sabe, a Conceição hoje faz parte do programa do Perfeccionement, que é justamente um programa mais avançado ainda, de francês. E você sabe que a gente tem o sarau do Perfec. Agora você me deu uma ideia, vamos colocar a Conceição para cantar um fado em francês para a gente. Bom, bom, bom. Bom, vamos ver. Não, eu tenho sarau, eu faço uma coisa, eu prometo. Se posso não cantar, posso dizer um poema em francês. Ah, isso eu já vou ficar muito feliz. Muito legal. Essa parte é mais... Tenho mais confiança para dizer um poema do que para cantar um fado. Mas, se me falarem para sair cantando em português, eu vou ficar com vergonha também. Isso é normal. Conceição, o que para você foi um grande diferencial quando você fez o programa de francês ativo? E que você acha que as pessoas que estão aqui ouvindo a nossa conversa deveriam fazer também por isso? Algo que te ajudou muito, que te transformou. É assim, ajudou muito, ajudou muito porque eu vinha, eu vinha de uma doença, vinha, estava dentro da pandemia, não podia sair de casa, com milhares de pessoas em todos os países. Eu acho que muita gente deprimiu, eu ouço dizer que muita gente ficou com depressões e foi muito difícil de passar aquele tempo. Para mim não, foi muito motivador, muito... O meu cérebrozinho não ficou cansado, não ficou a pensar, a deprimir. Foi muito bom, ajudou-me muito e continuo a ajudar, e continuo a ajudar porque, pronto, eu tenho as sequelas do desgraçado do cancro. Mas estamos aí, estamos aí, empurrando. Aqui em Portugal, diz-te empurrando com a barriga. Sim, no Brasil a gente fala também. Mas sabe, Conceição, é muito... Vocês falam muito de motivação, né? Muitas vezes os ativadores falam de motivação. E se tem uma coisa que me motiva, até fico emocionada, assim, de falar. Eu sei um pouco, né, da sua história, dos seus desafios antes de entrar no programa. E a Conceição, gente, ela mora em Portugal. Às vezes eu dou aula 9 horas da noite no Brasil e ela tá lá, ao vivo. Às vezes ela tá cansada, você vê que a Conceição tá cansada, mas ela fica na aula. Ela faz as coisas. E sempre no bom astral, sempre pra cima. Por isso que você venceu o câncer, né? Não adianta, não adianta mau astral, não adianta, não resolves, não adianta chorar, porque... Dizem, dizemos aqui, não sei se no Brasil também se diz, tristezas não pagam dívidas. Nem toda a gente consegue aquilo que... A forma, sair do problema do câncer, como eu saí, eu sei que nem toda a gente consegue. Tenho, inclusivamente, ontem... Anteontem, soube que um amigo meu se suicidou e... Mais um ano do que eu, 63 anos, estou ainda por saber exatamente o que é que... Nem sei se vamos conseguir perceber o que é que lhe aconteceu. Mas eu acho que este tipo de coisas, de aprendizagem, Nem só do francês, mas qualquer tipo de aprendizagem é bom... Pronto, é bom para os profissionais, para as pessoas que querem mudar de vida, querem emigrar, querem o que é que seja, fazer pela vida, porque não está fácil. E com uma língua mais, com mais conhecimento, é sempre mais fácil. Mas aquilo que eu quero dizer é que foi uma motivação extra, embora eu já estivesse aqui numa universidade sénior online, com outro tipo de cadeiras, mas é sempre uma mais-valia. Aprender... Para mim, para mim. Sempre... Eu, quando fui trabalhar aos 20 anos, eu queria continuar a estudar, queria ter ido para a universidade de imediato. Eu entrei na universidade, mas não pude ir, porque era preciso comer todos os dias. Mais tarde fiz um curso. Eu licenciei-me aos 40 anos, licenciei-me em Direito. Portanto, isto não serviu para nada, está ali o canudo, mas está feito. Portanto, o conhecimento não faz mal a ninguém. Pode não dar riqueza, pode não dar um cargo de administrador, pode não dar o que seja, mas é uma coisa que ninguém nos tira. Exatamente. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada pelas palavras, obrigada pela motivação, e obrigada por estar sempre tão ativa no programa de francês ativo, no Perfeccionement. Isso faz muita diferença. É engraçado. Obrigada a eu. Estou ocupando e estou quando não posso. Mas sempre que posso, estamos aí. Você sabe que eu falo isso pouco, né? Talvez até pouco demais. Mas quando vocês ficam falando assim, ah, você motiva muito a gente, essas coisas, é importante que eu me motive, né, por alguma coisa, porque senão são cinco anos, né, que eu estou na internet, cinco anos com alunos, ixi, a Conceição está falhando. Espero que vocês estejam ouvindo. Mas são cinco anos, é muito tempo, e em geral as dúvidas são muito parecidas, isso é normal, eu sou professora de idioma, isso é normal, perguntarem dez milhões de vezes as mesmas coisas, às vezes acontecem coisas, né, nas turmas, e é normal, mas o que me motiva é ver a transformação de cada pessoa, de pessoas como você, que não desistem, que não encontram desculpas, e que fazem acontecer como seja, como der, mas sempre continuando a avançar. Então eu te agradeço demais por isso, Conceição, muito obrigada, de verdade. Não tem que agradecer, eu é que agradeço. Espero que eu possa ir para Portugal também, te conhecer, em Leiria. É bonito aí? É, é bonito, é uma cidade pequena, tem um castelo, um rio, uns museus, um centro histórico, embora um bocadinho ainda não muito bem recuperado, mas está a caminho. Temos uma coisa que se chama Brisas do Lis, que é muito parecido com um... é um bolo, pequenino, é parecido com o Quindy brasileiro. Há aí umas ligações entre quem fez o Quindy, quem fez as Brisas do Lis, e tem cá brasileiros, ainda hoje descobri numa feira, uma senhora brasileira, que está aí com uma pastelaria, que tinha... como é que se chama? Aqueles bolinhos de chocolate... Brigadeiros? Brigadeiros? 33 sabores de brigadeiro. Que delícia! Você gostou? Não sei se vocês têm entretes! Você experimentou brigadeiro? Não experimentei, mas a senhora tem... não porque eu naquela altura não podia comer, mas eu já sei onde é a pastelaria da senhora e já marquei com ela que eu vou lá provar. Que ótimo! E comprar algo agora para a Páscoa. Perfeito! Que legal! Muito obrigada, viu? Pelo seu tempo, pela sua insistência. Merci beaucoup, Conceição. Et bravo! Bravo pour ton français! Surtout! Merci, Anu! Merci! Un gros bisou! A la pratee! Merci! Olha só, gente, a vida é feita de... é uma caixinha de surpresas, né? Infelizmente, a Mariane não pôde participar, mas a Conceição acabou entrando e eu acho que a nossa conversa rendeu boas coisas. Se você entrou no meio, pode voltar, assistir a conversa toda, no começo eu estava respondendo aqui algumas perguntas, depois eu conversei aqui com a Conceição, que é uma inspiração. E você também pode ser, sabe? É muito louco a gente pensar, talvez em algum momento a Conceição viu outras pessoas contando suas histórias e não pensava que ela poderia motivar outras pessoas. Na verdade, todos nós podemos. É só a gente entrar em ação e não desistir no meio do caminho. Merci beaucoup! Un gros merci! Bisous! Et bientôt! Tchau, tchau! Merci, Conceição! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!